Neste vídeo, informações sobre o desastre aéreo que vitimou o pastor Celso Lopes dos Santos, conhecido por suas campanhas evangelísticas tanto no Brasil quanto no exterior. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O pastor Celso Lopes dos Santos, conhecido por suas campanhas evangelísticas tanto no Brasil quanto no exterior, passou para o Senhor no dia 14 de abril de 1981, vítima de um acidente aéreo, quando ia de Belém para Soury, na ilha de Marajó. O táxi aéreo, em que viajava de prefixo PT-MGB da empresa COVAX, sofreu pano e caiu na baía de Guajará 12 minutos após levantar o voo. Com ele, morreram mais de três passageiros, dando escapado o piloto e um funcionário das centrais do Pará. O acidente Normalmente, o táxi aéreo leva 25 minutos para fazer o percurso de Belém a Soury, mas pouco depois da decolagem, houve a pane e o piloto Lázaro Augusto Pinto não pôde controlar o aparelho. O irmão Celso Lopes dos Santos e Emerson Solimos morreram quando tentavam nadar. João Armando e Jorge Salgado ficaram presos ao aparelho, afundando com ele. O piloto e Roberto Moutinho conseguiram se salvar nadando uma hora e meia, até serem recolhidos por uma embarcação. O corpo do irmão Celso Lopes dos Santos foi encontrado cinco dias após, tendo sido sepultado em São Paulo. O pastor Celso Lopes dos Santos, conhecido por suas campanhas evangelísticas, tanto no Brasil quanto no exterior, passou para o Senhor no dia 14 de abril de 1981, vítima de um acidente aéreo, quando ia de Belém para Soury, na ilha de Marajó. O táxi aéreo, em que viajava de prefixo PT-MGB, da empresa COVAX, sofreu pânico e caiu na Baía de Guajará, 12 minutos após levantar o voo. Com ele, morreram mais de três passageiros, estando escapado o piloto e um funcionário das centrais do Pará. O acidente Normalmente, o táxi aéreo leva 25 minutos para fazer o percurso de Belém a Soury, mas pouco depois da decolagem, houve a pane e o piloto Lázaro Augusto Pinto não pôde controlar o aparelho. O irmão Celso Lopes dos Santos e Emerson Solimos morreram quando tentavam nadar. João Armando e Jorge Salgado ficaram presos ao aparelho, afundando com ele. O piloto e Roberto Moutinho conseguiram se salvar nadando uma hora e meia, até serem recolhidos por uma embarcação. O corpo do irmão Celso Lopes dos Santos foi encontrado cinco dias após, tendo sido sepultado em São Paulo. Música Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Música 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 Música